E esse samba vai pra todas as comunidades, dos morros, favelas, mundo que eu também já fiz parte e faço até hoje. Salve o morro! Progresso lento e primário, mas imponente no cenário, inspiração da natureza. Na topografia da cidade, como na simplicidade, é chamado de elevação. Fielas, becos e buracos, chupando as leitinhas do arrago, sem discriminação. Morro, pés de escalso na ladeira, lata d'água na cabeça, pida rude alviçareira. Crianças, sem futuro, sem escola, se não der sorte na bola, vai sofrer a vida inteira. Morro, o teu samba foi minado, ficou tão sofisticado, já não é tradicional. Fala, Nelson Sajé. Morro, é lindo quando o sol desconta, E as mazelas vão por conta do desajuste social. Valeu, Zeca! Morro, é lindo quando o sol desconta, E as mazelas vão por conta do desajuste social. Morro, é lindo quando o sol desconta, E as mazelas vão por conta do desajuste social. Olha o morro, vai! Morro, é lindo quando o sol desconta, E as mazelas vão por conta do desajuste social. Morro, é lindo quando o sol desconta, E as mazelas vão por conta do desajuste social. E as mazelas vão por conta do desajuste social. Caracos, chupando as meninas, barracos, sem discriminação. Morro pés descalços na ladeira, na tatágua, na cabeça, vida rude ao guiçareia. Crianças, sem futuro e sem escola, se não der sorte na bola, vai sofrer a vida inteira. Morro, o teu samba foi minado, ficou tão sofisticado, já não é tradicional. Morro, o teu samba foi minado, é lindo quando o sol desconta, e as mazelas vão por conta, do desajuste social. Morro, o teu samba foi minado, é lindo quando o sol desconta, e as mazelas vão por conta, do desajuste social. Nelson Sargento, muito obrigado por sua participação, a fila dívida da família Pagodinho. Zega Pagodinho, obrigado pela oportunidade. É, foi eu que tenho que te agradecer.